Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez o Gui falando com vocês, site homestudiolivre.com.br e canal HomestudiolivreTV Lembrando que este vídeo aqui e todos os vídeos do nosso canal você encontra postado no nosso grupo no Facebook Chamado HomestudiolivreTV Vídeos, tá ok? Bom, respondendo mais uma pergunta aqui, seguinte, o Orlando Casimiro, ele tem uma seguinte dúvida, ele tá perguntando a seguinte situação Ele diz que ele não consegue gravar as tracks e depois alinhar essas tracks depois, tá ok? Então o que acontece? Provavelmente ele tá, deva acontecer que ele não esteja gravando com o metrônomo Ou se esteja gravando com o metrônomo, pode estar atrasando nessa gravação, tá ok? Então ele pediu algumas dicas, algumas coisas, algum exemplo, então vamos estar mostrando, dando umas dicas e mostrando esse exemplo pra vocês, ok? Bom pessoal, é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que saber, antigamente não tinha essa situação de clique Então alguns sons, algumas coisas que vocês ouvem de alguns sons, de algumas gravações mais pra trás, mais antigas Não se gravava com o clique, não se gravava com o metrônomo, se gravava ali no tempo Mas não se tinha basicamente em todos os lugares esse recurso à disposição Hoje não, hoje o metrônomo tá aí, o clique tá aí pra quê? Pra facilitar a nossa vida, pra facilitar a vida do músico e pra facilitar a vida do produtor musical Seguinte pessoal, então o que que acontece? Pra que que o metrônomo vai servir? O metrônomo vai servir pra que você não venha a sair do BPM da música Existem situações que músicas, por exemplo, elas acabam tendo alterações de BPM De repente, vamos supor que ela está em 100 BPM batidas por minuto Ou de repente de 100 em determinado trecho da música, vamos supor que seja o refrão Ela passa pra 120, então automaticamente, vamos supor, o baterista, por exemplo, vai estar ouvindo isso daí E ele vai estar seguindo, pra quê? Pra que não eja erro E outra coisa, né pessoal, o metrônomo, as vias de clique que nós chamamos Elas são usadas muito em apresentações ao vivo Então muitas apresentações ao vivo que vocês assistem por aí Com certeza, ou o baterista, até o baixista, enfim Alguns músicos ali, principalmente o baterista, estão ouvindo Numa das vias ali, estão ouvindo o clique do metrônomo pelo fone de ouvido dele Pra quê? Pra tornar-se como uma referência pra ele Pra que eles não venham a sair fora do tempo Por quê pessoal? Porque existem alguns samples, algumas partes pré-gravadas Que são soltadas no meio de algumas apresentações ao vivo Então o que acontece? Acaba com que tem que ser tocado no clique no tempo certo Pra que quando entre aquele determinado trecho Que não tem alguém tocando em tempo real Mas vai entrar ali, seja entrado no tempo certo Então o clique serve pra isso Agora partindo pro lado da gravação Partindo pra dentro do estúdio, do home studio Onde o clique vai ajudar a gente Onde o clique vai fazer com que a nossa Como vamos ter, tirar o melhor benefício do clique Seguinte pessoal É basicamente na mesma situação Pra que você não tenha, por exemplo Uma bateria tocada totalmente fora do clique Você vai captar uma bateria acústica Claro que geralmente a bateria pode acontecer Que ela vai passar por pequenas edições depois Mas se você colocar, por exemplo O clique pra esse baterista estar ouvindo E ele for gravar essa bateria com clique Edições nessa bateria Vão ser coisas Vão minimizar o tanto de edição Que você vai precisar fazer nessa bateria E agora imagine, por exemplo Um contrabaixo Que é um timbre que já tem mais notas grudadas Ou guitarra Você ficar arrastando nota pra lá e pra cá É mais complicado Não que seja que não seja possível de fazer Até é possível de fazer Você captar um contrabaixo e fazer isso Mas, de repente pode dar alguma diferenciazinha Alguma coisa ali Você usar algum tipo de recursos Que algumas DAOs tem de Elastique De repente pode não ficar tão legal Então, como você minimiza tudo isso daí? Gravando no clique Então, primeira coisa A captação da bateria tem que estar no clique Edito essa bateria Então depois você vem com os outros instrumentos Gravando aí Claro que essa bateria vai ser gravada com uma guia E essa guia também foi gravada no clique Tá ok? Essa guia precisa ser gravada no clique Pra quê? Pra que o baterista tenha uma referência No clique também Tá ok, pessoal? Então, é importante Agora, falando mais sobre o que o Orlando Tá perguntando Ele tá falando o seguinte Puxa, eu não consigo Alinhar, editar as partes Depois que eu gravo Aquilo que eu falei pra vocês Provavelmente Alguma coisa na questão de clique Pode estar errada aí Tá ok, pessoal? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui Pra mostrar esse exemplo pro Casimiro Onde eu vou Eu já tenho uma base pré-gravada Tá tudo dentro do clique aqui E eu vou fazer o quê? Eu vou gravar essa voz Já dentro do clique Eu vou gravar essa voz Dentro do clique Ou seja Isso vai facilitar a minha vida Então É... Eu vou mostrar na DAW Pra vocês, por exemplo A... O exemplo do... Do um hip hop Tá ok? Ele precisa ser cantado no clique Por que precisa ser cantado no clique? Se eu cantar do BPM Abaixo Bem mais lento Daquilo que tá Daquilo que tá original Dentro da música ali Vai ficar totalmente fora Vai ficar na verdade feio Tá ok, pessoal? Vai ficar feio Então Vamos lá, pessoal Vou mostrar pra vocês O exemplo disso daí E depois a gente vai Alinhar É... Na verdade Ver se precisa de alinhamento Ou se não precisa de alinhamento No que que o clique O clique nos ajuda Tá ok? Vamos lá Então o seguinte Esta é a música aqui Que nós temos aqui Pra mostrar pra vocês Eu vou soltar primeiro Um playback da música E depois eu vou cantar Um trechinho Só de um refrão De uma música Em cima deste clique aqui Pra vocês entenderem Como o clique Vai acabar me ajudando Eu vou soltar A base da música Que já tá toda pronta Eu vou soltar Essa base dessa música Junto com o clique Pra vocês ouvirem Vocês perceberam o seguinte Você viu que eu tenho um violão Que esse violão Já está dentro do clique Agora o que que eu vou fazer Ah, o violão Tá dentro do clique Automaticamente Vamos supor Que eu já gravei Os outros instrumentos Dentro do clique Então eu vou soltar As outras bases Que correspondem à música Pronto Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu criei um novo track aqui, eu tô com um novo track aqui, eu vou colocar o nome desse track de voz guia pra mim saber, pra mim identificar que voz é essa, tá ok? Bom, a partir do momento que eu inseri a voz guia aqui, o que eu vou fazer? Tem que partir pra gravação, então vamos lá, eu vou gravar um trechinho da música pra vocês perceberem como o clique vai me ajudar. E o que eu preciso fazer pra ter a vida eterna? E o que eu preciso fazer pra entrar no reino dos céus? Compro meu mandamento, pregue sua cruz e venha. No mundo tem aflições, ser firme e não detenha. E o que eu preciso fazer pra ter a vida eterna? E o que eu preciso fazer pra entrar no reino dos céus? Compro meu mandamento, pregue sua cruz e venha. No mundo tem aflições, ser firme e não detenha. Bom, o que que acontece? Vocês viram que eu gravei a track agora. O que que eu vou fazer? Vou dar uma analisada na track, vou ver se dá pra aumentar mais esse volume. Ó, vocês viram que eu fui em item processing, ele aumentou mais o volume da wave aqui. Talvez ele fique muito alto, muito baixo. Como eu já tenho um canal de voz processado aqui, eu vou executar ela primeiro. Ela está sem plugin nenhum, eu vou executar ela primeiro, ver se eu preciso diminuir algum volume ou não. Então, eu vou colocar junto com o playback agora, vou colocar uma vez com o metrônomo e outra vez sem o metrônomo pra gente ver se alinhou, se está tudo certinho. E o que eu preciso fazer pra ter a vida eterna? E o que eu preciso fazer pra entrar no reino dos céus? Compro meu mandamento, pregue sua cruz e venha. No mundo tem aflições, ser firme e não detenha. E o que eu preciso fazer pra ter a vida eterna? E o que eu preciso fazer pra entrar no reino dos céus? Compro meu mandamento, pregue sua cruz e venha. No mundo tem aflições, ser firme e não detenha. Tá ok, agora eu vou colocar essa voz num track que está processado aqui, que está com alguns plugins pra gente ver como soa. E vou desligar esse metrônomo. E o que eu preciso fazer pra ter a vida eterna? No mundo tem aflições, ser firme e não detenha. E o que eu preciso fazer pra entrar no reino dos céus? Compro meu mandamento, pregue sua cruz e venha. No mundo tem aflições, ser firme e não detenha. E o que eu preciso fazer pra ter a vida eterna E o que eu preciso fazer pra entrar no reino dos céus Compro o meu mandamento, pede sua cruz e venha No mundo tem aflições, ser firme e não detenha E o que eu preciso fazer pra entrar no reino dos céus Compro o meu mandamento, pede sua cruz e venha No mundo tem aflições, ser firme e não detenha Então Orlando Casimiro respondendo sua pergunta é a seguinte, você viu que eu não precisei de fazer basicamente edição alguma aqui nessa voz, tá ok? Então o que acontece, se fosse uma, então após tudo gravado, basicamente se fosse gravado em midi por exemplo, eu poderia arrastar as notas midi, essa situação toda, mas no caso aqui, como é uma waveform aqui, você viu que é muito mais interessante eu gravar tudo isso daí, já no tempo correto do que tem que ficar editando depois, então o que é legal, o legal é você pegar, vai gravar um violão por exemplo, toca várias vezes esse violão junto com essa voz, tá ok? Outra coisa, pode gravar primeiro, faz o seguinte, grava primeiro a voz de violão no clique, tá ok? Você viu que existe a opção de aumentar mais o clique, diminuir mais o clique, o volume desse clique, tá ok? Então grava toda essa base primeiro, vai gravando as bases por pedaço, depois grava a voz posterior, o grande benefício das daulas hoje em dia é isso daí, você poder gravar primeiro o instrumento, depois você grava outro instrumento e vai adicionando os instrumentos a pouco, você vai indo por etapas, adicionando elementos, elementos que você vai vendo que a música precisa ou que se encaixa dentro do contexto daquela música ali, tá ok? Então em geral foi isso aí, eu espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta pra vocês e é isso, tá trabalhando com áudio, produção musical, gravação dentro de estúdio, home studio, faça tudo com um clique, tá ok? Outra coisa, estudo, o que vai fazer com que você esteja muito bom pra gravar dentro de estúdio? É você, quando estiver sempre estudando, você vai ver que os professores bons, professores bons, que dão aula de instrumentos musicais, eles vão sempre, vão estimular vocês a estudarem com o que? Estudarem com o metrônomo, porque isso aí vai fazer com que você não passe por esse tipo de problema na hora de estar fazendo gravação, tá ok? E se tiver alguma situação dessa, tem que ver ali os recursos da sua DAW, que recurso que a sua DAW oferece pra você estar fazendo, puxando a nota pra lá, a nota pra cá. Uma coisa é o seguinte, como a gente sempre fala, mixagem começa na captação, edição também começa na captação, tá ok? Se você pode gravar bem a guitarra, é melhor gravar bem. Se pode gravar bem o contrabaixo, é melhor você gravar bem. Pode gravar bem essa bateria, é melhor gravar bem pra não precisar ficar editando depois. Tá ok? É isso aí, espero que eu tenha respondido. Um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho